Tudo bem com vocês? Gente, eu tenho essa suculenta aqui, ela é uma Kalanchoe Perle Bomber Ela tá aqui nesse cachepô de vidro, de espelhado Só que ela tá com algumas coxonilhas aqui e aí eu quero tá trocando esse substrato E replantando ela E aí eu vou mostrar aqui pra vocês Vou deixar ela aqui O substrato que eu vou usar é esse aqui, gente Eu comprei um substrato pra suculenta Ele é um substrato bem assim, poroso Não é aquele grudento, sabe? Ele é bem soltinho E aí eu vou tá usando ele a partir de agora Pra ver se minhas plantinhas se desenvolvem mais Eu não sei a marca, depois eu vejo direitinho e mostro pra vocês, tá? Mas ele é bem... tem várias madeirinhas, várias... Ele é bem fofinho, bem soltinho, sabe? E aí eu vou tá usando ele Eu vou trocar aqui o vazinho, vou desenvazar e vou mostrar pra vocês Gente, eu tirei aqui e quero mostrar pra vocês, ó Ela tá cheia de coxonilha de raiz, ó Tá vendo esses pontinhos brancos aqui na terra? São coxonilhas Eu vou tirar essa terra e vou dar uma lavada nela Porque ela tá com muita aqui no cabinho, ó E aí eu vou dar uma lavadinha Vou tirar essa terra daqui e vou jogar fora E vou replantar aqui nesse mesmo cachepô Vou só dar uma lavadinha nela Gente, eu já lavei Eu coloquei essas pedrinhas no fundo Porque o vaso não tem furo embaixo Que é de vidro, né? Fico com medo de furar E aí eu já lavei aqui também, ó Tá até dando uma mudinha aqui no cabinho, ó Lavei, tirei as coxonilhas todas Lavei as folhinhas também E agora eu vou botar a terra aqui Pra poder replantar ela Gente, eu tô gravando e filmando com uma mão só Aí é difícil replantar Eu vou pausar aqui Quando eu tiver plantado eu mostro pra vocês, tá? Gente, eu já acabei aqui, ó Ficou bonitinho Foi mais pra trocar a terra mesmo Ó, tá vendo? Um cachepôzinho de vidro E ficou assim O vídeo foi esse Foi bem rapidinho só pra mostrar pra vocês Espero muito que vocês gostem O substrato, gente Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó É Tem esse saco aqui, ó Deixa eu tentar ler aqui Tchau 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 Obrigado.